Moradas, todo mundo deixou muita coisa lá no Brasil pra gente viver esse sonho. Quando eles chegaram aqui, foi só eu, minha esposa e dois cachorros. Nós não tínhamos uma sala para todos os jogadores. Nós ainda não tínhamos. Tínhamos duas ruas. A sala que nós tínhamos não tem espaço para um quarto. E o quarto que nós tínhamos é grande. Então, para nós, é bem, funciona. Há momentos em que eu só hugo o Ferro na noite, e ele diz, follow another girlfriend. Eu digo, desculpa, estou dormindo. Isso acontece às vezes. Praticar é uma sala tão pequena, é muito ruim, porque a gente às vezes precisa de espaço.